Ok, boa tarde, é um grande prazer, chegou a hora do nosso evento Futuro da Educação. Antes de mais nada, eu queria apresentar a Ana Paula Pérez, nossa intérprete de Libras, que estará conosco ao longo de toda essa tarde, durante todo o evento. Então, muito obrigado, Ana, pela sua presença aqui conosco. Vamos falar, então, um pouco sobre a I9 e sobre o nosso case que a gente tem para mostrar para vocês hoje. Eu sou José Eduardo, também conhecido como Duda, sou professor aqui da Uninove. E aqui do meu lado, aqui está o Luiz Luizinho, que é o nosso gestor aqui de TI da Uninove. E eu acho que a gente pode passar para os slides. Bom, primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a Uninove. Nós começamos lá em 54, como uma escola de latilografia. Na década de 70, nós nos tornamos faculdade, fomos para o ensino superior. E aí, então, galgamos aí todo o percurso do ensino superior e viramos universidade. Hoje temos 180 mil alunos, mais ou menos 10 campos na cidade de São Paulo, na grande região de São Paulo. Temos 23 mestrados e doutorados. E o interessante é que todos os alunos são bolsistas e essa política já vigora há 13 anos. Inclusive, dois anos atrás, ou um ano atrás, a gente teve o Anderson Correia, que era o presidente da CAPES na época e hoje é o reitor do ITA. Ele veio dar uma aula magna aqui na Uninove e ele falou que a Uninove tinha mais citações que o ITA e que isso foi uma coisa que impressionou ele e levou ele a procurar mais sobre a Uninove. Quando ele estava na CAPES e acabou tendo essa aproximação e ele participando, dando uma aula magna para nós. E nós somos uma associação sem fins lucrativos. Isso é interessante porque há poucas dessas no ensino superior e privado e sem contar que isso faz com que nós tenhamos um compromisso com a educação e com o aluno e não com nenhum acionista ou mercado financeiro. Temos 41 mil Chromebooks. Então, daqueles 40 milhões que foi falado lá no começo, eu acho que, se eu fiz as contas certas, 0,1% de todos os Chromebooks do mundo estão na Uninove. Então, é pouco, mas é muito. E esses Chromebooks nós usamos para um projeto bem legal que o Luiz vai falar mais, que é a sala do futuro. Agora, falando um pouco do Google, da Uninove e Google Education, como começou essa parceria. Nós fomos uma das primeiras IEs, em 2016, a fazer essa parceria com o Google for Education. E essa parceria, ela contempla todos os alunos e todos os professores. Nós temos o Google for Education versão Enterprise. Então, a gente tem todos os recursos premium do Google para os alunos e para os professores. E há um uso massivo aqui da ferramenta. Ela é, literalmente, ela já está internalizada e adotada em massa aqui pelos alunos e pelos professores. Eu, por exemplo, tenho meus alunos de iniciação científica, que eu só falo com eles via e-mail. E o e-mail que eles sempre usam é o e-mail do Google for Education. E também, tudo acontece nos Google planilhas, documentos e também uma pasta compartilhada no Google Drive, com controle de versões dos trabalhos e tudo mais. No Google Next de 2018, nós fomos à universidade privada com o maior número de Chromebooks no mundo. Não sei se isso ainda é verdade, mas era verdade no Google Next de 2018. Provavelmente, alguma chinesa nos deixou para trás, eu não sei, mas em 2018 éramos. E agora, eu vou passar a palavra para o Luizinho para falar um pouco sobre a parte de como foi a nossa virada de chave aqui para o sino virtual, síncrono, com a pandemia. E eu volto já já. Boa tarde, pessoal. Então, dando consequência aqui ao que o Duda falou, a gente tem que voltar um pouco mais para trás, falar um pouco do que a Uninove começou a investir em tecnologia já há vários anos. Antes de a gente ter os Chromebooks, iniciar o projeto com o Google, de fazer os 40 mil Chromebooks, por enquanto, nas salas do futuro, que são salas com conectividade Wi-Fi, projetores também com conectividade Wi-Fi, que podem ser projetados pelo professor, vistas pelo aluno, a gente tem que voltar com esse projeto todo, né? Então, a faculdade já vem de uma era de tecnologia. E agora, quando iniciou a pandemia, em março de 2019, a gente teve um grande desafio, né? Que era manter as aulas dos alunos presenciais no formato que eles vinham tendo com a mesma qualidade. E nisso, iniciou um projeto gigantesco, porque a gente tem um sistema próprio nosso desenvolvido internamente aqui, e nós tínhamos que conectar com as ferramentas do Google, já que nós temos em torno de mais de 210 mil contas de e-mail no Google for Education, né? Então, os professores e os alunos já estavam acostumados a utilizar a plataforma. Então, a nossa dificuldade, o nosso desafio foi justamente fazer essa conexão. Então, nós conseguimos conectar o sistema nosso, proprietário aqui, com os sistemas do Google. E nisso, a gente conseguiu gerar as salas para os alunos no ambiente virtual de uma forma automática, né? Então, os alunos não perderam a sua essência, né? Era como se eles entrassem na sala de aula. Nisso, a gente acaba gerando em torno de 5, 6 mil salas por dia, né? Nós já chegamos a ter um... a gente tem picos de conexão... Chegamos, não. A gente ainda tem picos de conexão de 80 mil conexões no Meet diárias, né? A gente já chegou... no ano passado, a gente já chegou em quase 5 milhões, 4 milhões e 400 mil conexões no Google Meet por mês. Então, é um mundo gigantesco, né? Todas essas interações, elas são automáticas. Nós fizemos capacitação dos professores para o uso das ferramentas e já eram acostumados a usar, a utilizar. Mas nós tivemos que capacitar ainda mais eles, né? O José Eduardo Duda participou muito desses desafios, né? Fora isso, ainda a gente precisava resolver mais alguns problemas. Seria a conectividade dos alunos e professores. E nisso, o reitor da Uni9 deu... a Uni9 em si, né? Deu o celular com um chip ilimitado para todos os professores, para eles conseguissem fazer o roteamento na máquina e utilizar o celular da Uni9 para dar as aulas. E na sequência disso, também a gente ficou preocupado com a conectividade dos alunos, né? Então, nós demos também um chip de 10 gigas para cada aluno que estuda no presencial para que eles pudessem acessar as aulas. Nós fizemos um cálculo de o que eles usam as ferramentas do Google, né? E o uso da aula presencial, que seria do Meet, né? Então, os alunos também ficaram conectados. E nisso, a gente conseguiu manter o padrão de qualidade de ensino e inovar juntamente com o Google, né? Se não fosse a gente ter começado, talvez, a parceria lá atrás, né? O Google ia nuvem mestra também, né? Claro, né? Então, pode passar para o próximo slide, por favor? Então, aí a gente teve mais algumas inovações, né? Nesse começo, né? Aí, com alguns outros gestores fora da área de tecnologia, né? A gente teve investimento massivo em biblioteca digital, porque os alunos precisariam de conteúdo para estudar em casa. Eles não estariam aqui, não poderem pegar livros presencialmente. Então, tem algumas bibliotecas digitais que a gente contratou aqui. Eu vou dar exemplos de algumas, né? Thompson's Reuters, O'Reilly, Pearson, Complete Anatomy, que é uma... Acho que nós somos a única universidade que tem essa biblioteca disponível no Brasil, né? E entre diversas obras que a gente já tem com outras parcerias de bibliotecas menores, né? Como eu já tinha dito antes, a gente teve a capacitação dos docentes para uso dos celulares, dos tablets, usar o Google Classroom, que foi um agente muito importante na nossa mudança também, né? Ele faz toda a interação junto com os alunos, fora com a nossa plataforma. E eu acho que vale até lembrar que essas... Eu acho que eu não comentei no começo, mas nós fizemos as entregações todas com a API do Google. Então, nós temos os controles internos aqui, nós geramos isso automaticamente, sem ninguém entender como funciona, sabe? Olha, é muito intuitivo, com dois cliques o professor dá aula, com dois cliques o aluno assiste a aula. Então, é muito fácil, né? E agora, em fevereiro, também nós pegamos um reforço de ensino, que seria o Nearpod, né? Nós fizemos um treinamento massivo em fevereiro com os professores, né? Foram quatro, cinco dias de treinamento, para os professores aprenderem a usar a plataforma para conseguirem utilizar a plataforma do jeito correto e deixar a aula mais dinâmica, né? Como um ensino... Me fugiu a palavra agora, mas é um... Bom, vamos pular. Fugiu a palavra, não tem como, né? Aí, a segunda parte, que eu acho que é bem mais interessante até de dizer assim, é que a equipe de tecnologia, quando iniciou a pandemia, né? Em março, ela passou a ser uma parte protagonista, né? Porque a gente já começou a ajudar muito o ensino. Então, sempre buscando ferramentas, a melhoria, como melhorar, treinar os professores, treinar os alunos a acessar o e-mail, fazer suporte, todo esse suporte. Então, ficou um mundo gigantesco, né? Então, a tecnologia, nós, tecnologia Uninove e tecnologia Google, isso se tornou um envoltro único, né? Então, isso foi muito legal, porque fez com que a gente conseguisse deixar o ensino com a qualidade de sempre, mesmo nós estamos estando remoto, né? Eu acho que eu não tenho mais muito para falar. Se alguém tiver depois uma dúvida, depois na live ali, até respondo assim, né? A gente foi objetivo e rápido, porque tem tanta... O nosso mundo aqui é tão gigante, que eu acho que não dá nem para explicar as inovações que a gente acaba fazendo aqui, né? Então, eu vou passar a palavra para o Duda no pensamento dele agora. No próximo slide, por favor. Bom, pessoal. Obrigado, Luiz. Agora, vocês estão começando a ler essa pequena citação aí. Ela não é da Uninove, ela é uma opinião minha. E eu vou explicar para vocês porque essa opinião... Eu vou falar o que são os pressupostos que eu tenho para tomar essa opinião e depois eu estou aberto a qualquer dúvidas e questionamentos. Apesar de todo mundo achar que o presencial está extinto, que vai ser tudo revolucionado, que nunca mais teremos salas presenciais, para o nosso contexto, eu acredito que o presencial não está extinto. E ele ainda vai ser a maneira, eu acho que, mais comum de o aluno aprender. Porque quem conhece a Uninove, quem está em São Paulo, conhece a marca da Uninove, conhece meio que o modus operandi da Uninove, como ela opera. Nós temos campos grandes, próximos de grandes modais de transportes, como estações importantes do metrô ou terminais multimodais de ônibus interestaduais e metrô. E eles, geralmente, ou estão próximos do trabalho, da onde o aluno trabalha, isso é os campos mais centrais. E os campos mais longe dos centros, eles estão num ponto estratégico entre o percurso do aluno, do trabalho dele, até a casa dele. O nosso aluno é um aluno egresso do ensino médio público, ele é um aluno da escola pública, e é o primeiro da geração dele, ou da família dele, a cursar o ensino superior. E é um cara que tem que batalhar muito. Então, ele geralmente tem um ou mais empregos para conseguir pagar a sua mensalidade. E, provavelmente, quando tudo isso voltar a uma certa normalidade, mesmo que a gente tenha um ritmo de vacinação um pouco não tão desejado, mas uma hora a gente vai chegar a uma certa normalidade, uma campanha de vacina, e as coisas vão voltar ao normal. E eu aposto, aí é a minha opinião, eu aposto para vocês que o empregador do aluno enorme vai querer ele fisicamente no local de trabalho, e não remotamente. Isso a grande maioria dos alunos. Além disso, a grande maioria dos alunos não tem um espaço todo bonitinho, com um biombo atrás, sem barulho, que ele possa desfrutar uma sala virtual, em tempo real, com o seu professor. E muitos não têm isso. Muitos, eles realmente dividem muitos cômodos com a família, então eles não conseguem ter um espaço desses. Então, esse aluno, ele vai naturalmente, pela facilidade, também pela utilidade, ele vai, eu acho, que facilmente transitar de volta, ou preferir ter uma profissão muito maior para o ensino presencial, porque ele vem aqui, ele tem acesso aos cream books na sala do futuro, ele tem acesso ao professor dele, ele está num ambiente que ele pode desfrutar da sala de aula, já é cômodo, porque ou é do lado do trabalho dele, ou é no caminho do trabalho para a residência dele, então, eu acredito que, sem dúvida, o ensino presencial não está extinto, como todos falam, pelo menos para o contexto do I9, e pensando que tudo isso vai se normalizar um dia com essa campanha de vacinação, mesmo ela não atingindo o ritmo que todos desejam, ela um dia vai imunizar todos os necessários para a gente voltar a um ritmo normal das coisas. É isso, muito obrigado. E agora a gente encerra o nosso case e passa a palavra de volta para o pessoal do Google, muito obrigado por ouvirem a gente. Duda, muito obrigado. Deixa eu aproveitar aqui, compartilhar aí alguns comentários aqui do pessoal, que eu acho que corroboram a sua colocação. A Simone colocou aqui, também acho que o presencial não será extinto, mas acho que o aluno não vai querer a aula que ele tinha antes da pandemia. Ele já não queria, agora vai ficar mais forte. E o Adilson também coloca, acredito muito no presencial com utilização intensiva de tecnologia. Então, aí a gente tem compartilhamento de alguns educadores, algumas ideias que também corroboram aí a sua visão. Tá? Tchau. 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 Tchau.